Prosperidade e saúde você não quer não, né? Só quer dinheiro. Claro! Porque com dinheiro eu compro tudo. Prosperidade a pessoa já tem, se ela tem dinheiro. Saúde ela também pode comprar. Amor, compra, compra tudo com dinheiro. Ai, então vamos embora, o que eu faço? O negócio é o seguinte, você vai pegar aqui três sementes, aí você joga pra trás. Um, dois, três sementes, aí você joga pra trás. Outras três sementes você engole. Outras... Você coloca na carteira nove sementes. Me dá aqui a sua carteira que eu já boto pra você. Ah, você jura que eu vou trazer minha carteira pra ficar perto de você, pilantra? Então fica pobre. Fica pobre porque você funciona como pobre. Você tem cara de pobre. Nem adianta você fazer simpatia mesmo. Porque vai ficar rico, não vai ficar com essa cara de pobre que você tem. Caralho, eu quero dinheiro. Então por que que tá com essa camisa amarela? Eu quero dinheiro. Ah, querido, acontece que você precisa de uma camiseta nova. Não adianta usar essa camiseta velha. Camisa velha desde quando? Velha é tua cara, maluca. Você acha sua cara velha? Essa camisa aqui é de 2007. Ridícula. Eu não vou ficar comprando camisa todo ano. Não faz o menor sentido. Além de tudo, é burra. A pessoa compra camisa todo ano. Pra poder fazer simpatia e pra comprar camisa amarela pra ter dinheiro. O dinheiro que gasta comprando camisa é melhor ficar quieta em casa com dinheiro. Não precisa nem fazer a simpatia. E aí, Rico? Vocês dois já sabem onde vão passar a virada do ano? Longe de você, com certeza. Vai passar em Copacabana, seu Luperte, de novo? Ah, né, me fale disso. Eu sempre passei em Copacabana. Ai, gostava de ficar lá pertinho dos fogos. É, e olha que fogos, na época de seu Lupercio, tinha que buscar lá na outra tribo. Era o fósforo do fósforo. É. Copacabana agora tá muito agitada. Eu não vou mais lá. No ano passado eu quase fui parar, fui no hospital. Eu me lembro, Deus me livre, seu Lupercio, o senhor foi pular as ondinhas, na oitava onda, quase que a Manjá levou. Graças a Deus, a Manjá quando vê que o Ferenda é ruim, ela devolve. Devolveu? É por isso que eu tô pensando em comemorar em casa esse ano. A não ser, né, que a gente descubra alguma festinha privada aqui pela redondeza. Seu Lupercio, o que o senhor acha de você passar aqui na festinha da vila? Réveillon aqui na vila? É. Como assim? Com bebida, comida, tudo incluso? Bebida, comida, tudo incluso. Gente bonita andando por aqui, só você de feira. E fogos? Não, eu quero saber se vocês conseguem fazer aquele show de fogos. Tá verdade, né? Eu fico tudo arrepiado. Eu fico até encabulada de falar. A gente trabalha com isso há anos, ô Popoca. A gente que faz o Réveillon de Copacabana, a gente parou de fazer por causa de dinheiro, porque lá o pessoal paga mal, né, Violeta? Paga muito mal. A gente fez Londres, fez Paris. Fez Sidney, fez... Saquarema. Saquarema, Volta Redonda, Caxias. Podemos inclusive fazer aqui uma queima de fogos padrão internacional, se o senhor quiser. O problema é que esse ano vai ser o primeiro ano que eu não vou passar com a Leonora. Eu tô meio em dúvida, não sei não. Eleonora vai passar aqui com a gente, bonita? É. O Réveillon aqui na vila? Vai. Vai. Mas ela me disse que ia passar em Copacabana. Pra você ver como é que o nosso Réveillon é muito melhor do que o de Copacabana. E aí você pensa que numa festa dessa, ela vai beber pra caramba, vai ficar doidona, vai te mandar nude, vai começar a dançar até o chão numa dessas... Até dá pra quem não devia dar. Que é você. Isso aí. Me empolguei. E se vocês teriam a condição de levantar tudo isso pra essa noite? Ai, com certeza, Silper. Oferece pra ele o pacote oficial, Richo? O pacote oficial nada, ele é de casa. Vamos ser sócio da gente. Sócio? Sócio. Se você for sócio, você paga toda a festa e a gente vai te dar um ingresso de graça. De graça. Totalmente de graça. Totalmente de graça. Totalmente de graça? Totalmente de graça. Mas quanto é que vai custar esse totalmente de graça? Não é custo, tá? Custa pensar pequeno, tá? Custa não ter visão. E o senhor não caiu de visão. É um investimento. É um investimento. É um investimento? Senta aqui na tua decisionaria. Vem cá. Olha só. Senta aí. Fica à vontade. A gente vai precisar de 100 pros fogos. A gente vai precisar de 100 pros som. 100 pros som. De 100 pra champanhe. 100 pra sidra. 100 pra espumante. Pera. Ué, mas você tem champanhe pra que espumante? Ué, pra pessoa igual você. A gente olha na sua cara e vê que você é espumante. Tem cara de sidra. Você toma sidra de maçã. É, tá aqui o 100 pra sidra. A gente vai precisar de 100 pras flores. A gente vai precisar de 100 pra onda. Onda? Mas onda de quê? Tá vendo onda aqui? Não. Então tem que comprar onda. Você está dando problema. Vamos comprar onda. 100 pra onda. 100 pras flores. 100 pras flores. 100 pra Iemanjá. São várias pessoas. Espera aí. Deixa eu pegar mais um porquê. São várias. Vai de barquinho. Então estamos do barquinho da Iemanjá também. Exatamente. Que mais, Violeta? Que mais? Não botar vela? Tudo? Eu também não tenho dinheiro, Violeta. Aí você exagerou. Tá, tá. E o restante? Ó, o restante é pra roubo mesmo. Propita. Tá? Bom. Então eu quero isso tudo arrumadinho pra hoje, porque hoje vai ser o ano novo, mais novo do que nunca. Vai com Deus. Vai fazer o valor ainda que você vai... Aleus, ano velho, que tudo se realize no ano que vai nascer. Vocês mentiram pra mim, né? Me disseram que a Eleonora vinha pra festa. Meu Deus, senhor Lupersa, o senhor tá com uma roupa podre do ano passado. É, do ano passado a roupa, né? Porque a cara é de mil anos atrás. Seus picaretas, se até hoje a noite não tiver tudo pronto aqui dentro, vocês dois vão parar no olho da rua. Respeita a gente, vai ter festa sim. Eu acho bom, porque senão vocês vão ter que me devolver cada centavo. E é bom que a Eleonora venha. Como é que a gente vai fazer pra Eleonora vir, maluco? Que vira! Meu Deus do céu, Richard. E agora como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que juntar nossas economias. Quanto que sobrou esse dinheiro aí, Violeta? Não sei, cadê minha bolsa? Pera, deixa eu ver. Quanto que tem aí? Deixa eu ver. Aqui. 100, 200, 300 reais. Fala pros 200 reais, Polona. Gente, confundi com você. A mesma cor. Achei que fosse 300. Chara, Violeta. E agora, o que a gente vai fazer? Cara, pra que que você mandou eu comprar essa calça de 500 reais branca? Eu podia ter comprado qualquer pano branca, essa branca não dá nem pra ver. Você é uma péssima influência pra mim. Péssima. Você é muito consumista. Agora olha como é que eu tô. Graças a Deus que eu comprei esse óculos maravilhoso. É maravilhoso, mas não esconde essa sua cara de rato, né? Como é que a gente faz? Vamos dividir as tarefas. Você cuida do som, da luz, dos fogos. Cuida de tudo. E você? Eu vou cuidar da parte mais difícil, que é arrastar a Eleonora pra essa festa. Mas eu vou arrastar. Nem que eu pegue por aquele cabelo ou aquela balota que fica na cabeça dela. Bruxa! Ué! Vidente? Do quê? Ah, ridículo. Tem uma verdade. Escuta aqui. Não vai vir na festa de Réveillon da Vila não, ô bruxinha do 71. Ih! Filhotinho de Trump, você tá bem louco. Você acha realmente que eu vou largar a festa incrível que eu vou? Incrível! Cheio de gente famosa pra estar aqui nesse mafo. Gente, vocês estão tomando o quê, hein? Coitada! Você vai perder a festa daqui, vai estar lotada de famoso também, meu mozinho. Que eu conheço o Carol Sampaio e o Joel Diamante de todo mundo. Eu tentava. Quem vai estar famoso? O que você quer? Vamos ao contrário? Vamos voltar. Quem que você quer? Quem eu quero, tá bom. Tô indo passar no iate de reuni... Réveillon. 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 Quem eu quero. Quem eu quero. Vamos pensar. Tô indo passar no iate de Réveillon. Eu acho que alguma coisa assim no nível seria o iate de Roberto Carlos, que não vai vir. Ai, dá até vergonha. O que foi? O que o Carlos pediu pra vir, entendeu? Oi? É, Roberto. O cara tava aqui desesperado atrás da festa. Amor, eu posso até ver o Roberto. Gente, dá muitas emoções. Posso ir? Você tá louco? Vou dizer uma coisa, Estelionato. É crime, hein? Um setinho pra cadeia. Por que você não tá presa, pilantra? Olha só, meu amor. Eu não acredito que Roberto Carlos venha. Eu vou entrar porque eu vou terminar de me arrumar porque eu não tô a fim de passar Réveillon no trânsito. Réveillon. Feliz Ano Novo, Violeta. Aqui, ó, quem chegou. Eleonora, você veio? Nada, mas tô furiosa. Porque eu tô vendo que não tem nenhum famoso, como o Rick falou, que ia ter. Olha, se você estiver mentindo pra Eleonora, a primeira ação que eu vou fazer nesse ano novo é expulsar você aqui da vida. Expulsa! Expulsa! Eu vou pra outro lugar, meu amorzinho. Eu tenho treme-treme. Vou ter xilindrói. Eu tenho muita coisa... Ô, Eleonora, você não tem vergonha nessa cara, né? Por quê? O artista demora pra chegar, meu amor. Não, o artista vem cantar 4 horas da manhã. Tá, tá bom. Mas então vamos abrir o jogo. Quem é que vem? Suzy. Suzy Brasil vem. Suzy Brasil. Chegamos! Feliz Ano Novo! Não acredito. Aí, aqui. Você não veste aqui. Checa. Checa. Lady Gaga. Ai, querida. Oi, a senhora aqui. Vai lá. Marrom maravilhosa. Marrom maravilhosa. Marrom maravilhosa. Não, não, Rick. Eu não tô acreditando que eu cancelei Yate de Ron Yvon. Você me diz, pelo amor de Deus, que o Roberto Carlos que vem aí é o verdadeiro. Garota, Suzy, traz Roberto Carlos pra ela, pra ela parar de termizar a gente. Ó, ó. A surpresa, aqui, tá chegando. Ó, meu tio. Ó, ó. Chegou! Com tantas emoções. Que legal, Roberto Pequinhos. Que pariu! Rick, quem é esse? Que legal. É, meu tio. Carlos Evanei. Melhor coisa de Roberto Carlos do mundo. Esse cara sou eu. É, gente. Olha, vocês acabaram com o meu Réveillon. Só isso. Acabaram com o meu Réveillon. Como que a gente acabou? Olha seu Lupé se divertindo ali, que nem uma caveira. Rick, esse é o melhor ano novo da minha vida. Olá. E esse é o melhor especial da minha caveira. Legal você ter vindo, Roberto. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou embora pra Copacabana, que pode ser que eu ainda consiga pegar os fogos. Não tem como, porque a gente já tá na contagem regressiva na luta. Juntas, hein? Vem! 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 Tá vendo, né? Eu vou te matar! Uuuuuu! Vem! Vem! Vem!